Música Guilherme, esse maravilhoso que fez um shows aqui no Mossoró Cidade Unina, ontem estava na Paraíba, hoje aqui no Rio Grande do Norte deu o nome, sobrenome RGCPF, viu? Levou todo mundo lá à loucura e ficou emocionado, como você falou, do GD. E aí, como foi esse show para você? Muito obrigado, toda a turma de Mossoró. Esse show para mim foi incrível demais, eu estava falando, que esse show vai ficar marcado no meu coração como uma data mais que especial, esse dia 16 de 6 de 2023. Acho que eu vou até tatuar esse dia, porque foi incrível demais. Muito obrigado, Mossoró, toda a turma, o show foi incrível. Espero que vocês tenham gostado, toda a galera que está acompanhando aí de casa. E é isso aí, a gente veio fazer esse show incrível, a gente preparou esses momentos, essas danças que a galera gosta muito e eu acho que a galera gostou aí, foi muito bom. Não ache não, tenha certeza, viu? Todo mundo curtiu do começo ao fim e que você volte, se Deus quiser, em outras ocasiões, não só no Mossoró Cidade Unina, aqui na cidade de Mossoró. Seja muito bem-vindo e volte sempre, Guilherme. Muito obrigado, Keilinha, muito obrigado, espero que eu volte mesmo, se Deus quiser eu vou estar aqui mais vezes, viu? O nome dele é Guilherme. Em meio de carreira, profissionalmente, a gente está aqui hoje no São João, um dos maiores São João do Brasil, meu irmão. E pra quem não sabe, essa camisa que eu estou usando foi do GD. Essa camisa que ele usou, ele tocou. Então, pra gente não imaginar o GD, eu quero ver todo mundo cantando comigo, pessoal. Canta aí pra ficar bonito, ele está lá em cima, ele está vendo tudo. Vamos lá. Fica bonito. Canta aí pra ficar bonito, ele está lá em cima, 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 ele está lá em Eu só mais velho Eu que o velho Eu quis aí As mãos que eu desde Eu nunca tenho na minha bebe Só da você Mas eu ainda não te quero chorar Da minha e minha vida Eu que o velho As mãos que eu desde Minha e minha vivenci Só da você Mas eu ainda não te quero chorar Da minha e minha vida E assim eu te gaspando, nessa sala que não passa Pra lutar de paz e o mundo cantando o sol Aí eu canto com uma canção, aqui eu sou de grande espaço E na solução, tu cantou o sol, eu vou chorar Aí eu canto com uma canção, aqui eu sou de grande espaço E na solução, tu cantou o sol Eu te silencio, eu te silencio 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 O que é que está mais? Nossa senhora, vem aqui! É a fila do dia que passa lá! Vem aí, se vai cantar, amigo! Que assim, que assim? Que assim? Que assim, que assim, que assim? Paleira da livinga da terra Aí eu ganhei em tus das séries À galinha de Cabraiféricos Eu tenho держito Eu tenho mais em vcastro Eu gico os doidos Eu faço o pé doido Eu tenhomez você Porque lá tem KENNOU Eu tenho mais de vcastro Eu tenho mais em vcastro Eu tenho mais esvade Então eu doeste Sobre da sua velha, fã do meu destino, amém? Olha que quem chora hoje, quem chora de falar O pra mim passou o tempo, que o seu povo começou agora E quem chora hoje, quem chora de falar O pra mim passou o tempo, que o seu povo começou agora O pra mim passou o tempo, que o seu povo começou agora E quem chora hoje, quem chora hoje, quem chora hoje Mas eu não quero falar em você, quem chora hoje E quem chora hoje, quem chora hoje Oh 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 Me expulsou e eu não tô subindo Eu tô certo pelo duvidoso Coração emocional de sair Por ver que mais de você não deixou Me expulsou e eu não tô subindo Me pôr chorar, oh pôr chorar Me solta a voz Coração emocional de mim Diz que quem chorar tá hoje Me pôr chorar tá hoje Diz que quem chorar tá hoje Me pôr chorar tá hoje Se outro dia vou chorar Tocar minha nação eu me morrer Me acertando 아침 Eu tô melhor eu te adorar Oh 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 Me pôr chorar, oh pôr chorar Eu tô subindo Eu tô subindo Música